Olá pessoas, no vídeo de hoje vai ser mais um Ask Dantas, se eu não me engano acho que esse é o quarto que eu tô fazendo Eu postei um tempinho atrás uma foto lá no Instagram, se você não me segue aí no Instagram é a roupa faladantas Sempre que eu vou fazer algum vídeo, que eu vou pedir informação, dúvidas, sugestões pra vocês, eu posto lá no Instagram Então segue lá pra você não perder mais nada e eu pedi pra que você deixasse perguntas sobre qualquer assunto E agora eu vou responder a continuação desse vídeo, se você não viu o vídeo anterior eu vou deixar aqui do lado pra vocês E aqui embaixo também vai ter o link do post no blog com todos os links importantes pra vocês, como eu sempre falo Então vamos lá pro vídeo não ficar muito longo Bruna Caroline Ned De onde veio sua inspiração para começar a pensar em ter um blog? Já falei isso em outros vídeos, eu tenho um blog desde os 10 anos de idade, então eu sempre gostei, sempre conheci esse mundo de blog Fui, voltei, fui, voltei Até que em breve eu já tava entediada, queria ensinar coisas tipo faça você mesmo, tutorial Na dica de decoração, que eu sempre gostei dessas coisas de fazer tudo com você mesmo, sabe? Tudo que você paga caro, você faz com suas próprias mãos e do seu jeitinho, mais barato Então, sempre gostei Fiz ela é curso, quando teve o encontro dos quartetos aqui em Salvador, o que você achou dos blogueiros que estavam aqui? Ainda tu que dela é curso e que estavam com eles, manda um beijo Meu nome é Tainá Um beijo, Tainá Eu não fui para o encontro do quarteto, eu fui, eu não fui para o encontro do quarteto No dia eu tava lá no shopping porque eu fui entregar uma encomenda pra amiga minha Aproveitei, fiquei lá olhando o movimento, encontrei algumas amigas blogueiras também Mas eu não fui para o encontro por dois motivos Um, porque o lugar era muito pequeno, muito apertado, tinha muita gente E dois, porque quando eu cheguei, tipo, já tinha acabado a senha há horas E eu não ia querer ficar lá, sabe, sei lá, eu, 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 não acho legal ficar lá me espremendo no meio do povo Só pra ver blogueiros, que eu admiro, alguns deles eu acompanho super tudo o que fazem Mas assim, admirar e idolatrar são coisas bem diferentes pra mim E não curto muito essa papagaiada toda de Meu Deus, eu te amo e não sei o que Como algumas pessoas estavam lá enlouquecidas E eu também não curto muito essa história de me fazer amiga de blogueira grande Pra poder aparecer, pra poder sobressair Então eu fiquei no meu cantinho lá mesmo, conhecendo as meninas Vendo pessoas lá, vendo blogueiras menorezinhas que eu já conhecia Fiquei no meu canto Logo, tô na penteadeira Nesse novo mundo de blogs fairytals Você acha que está se tendo mais dificuldade e credibilidade com as empresas Devido a blogueiras novas pedirem parcerias de produtos escravidamente ou com o instituto normal? Sim, eu acho mais difícil Não mais difícil de seguir parcerias Mas é mais difícil de você ganhar dinheiro com parcerias Porque pensa comigo Se uma empresa pode divulgar em 10 blogs de graça Só mandando produto Ao invés de divulgar em um blog pagando por aquele public post Ela vai escolher 10 Se for uma empresa que não tem muita noção de blogs Ela vai escolher que 10 pessoas testem o produto e falem sobre esse produto Mas algumas empresas mais conceituadas Elas preferem pagar mais caro pra uma blogueira só Porque ela sabe que essa blogueira tem público E o post vai ser bem feito e ela vai fazer um trabalho bem feito E vai divulgar ainda melhor, ainda mais a marca Eu acho pior pra blogueira que pede a parceria do que pra empresa Eu não tô falando que é errado pedir parceria Longe de mim, eu seria muito pouco se eu falasse isso Eu já falei aqui várias vezes, eu já fiz post no blog Eu já fiz muito isso Mas eu acho errado você pedir parceria Sem você ter o que oferecer Eu já falei isso várias vezes aqui também Você criou o blog hoje, amanhã você quer ganhar produtos de graça Até parar de comprar produtos Você vai lá Hum, quero maquiagem, vou mandar e-mail pra marca de maquiagem Não é assim, você tem que criar conteúdo Tem que cativar público Tem que ter o que oferecer pra empresa Porque a empresa não é besta Ela vai querer gastar dinheiro com correio, com produto Pra mandar pra você bonitinha Pra você poder usar E falar assim, ah, legal E só, tipo, você e sua mãe verem Empresa, ela sempre vai querer que você divulgue o produto dela Então é muito melhor você gastar dinheiro comprando produto Rezendo produtos que você comprou E criar o seu público Do que você ficar mandando e-mail loucamente pras empresas E aí quando você tiver público o suficiente Pra você poder fazer parceria com aquela empresa Você já vai ter esquimado com ela Sabe, como você mandou muitos e-mails Porque eu sei que tem gente que manda vários e-mails pra mesma empresa E acaba se queimando Então não façam isso Tentem ver empresas que são mais ou menos do seu patamar Vejam blogueiras que já fizeram parceria Qual é o tipo de blog que eles fazem parceria Vê se o seu blog se encaixa Vê se é o momento pra você fazer parceria Não fique tão afoito assim nesse negócio de parceria Porque você pode acabar se queimando E perder oportunidades melhores no futuro No meio dos blogs novos A cada segundo O que você acha que nós iniciantes devemos fazer Eu acho que devem... É mais difícil Eu sei que é mais difícil Porque eu também me considero iniciante Eu acho que você tem que ser... É clichêzão Isso é super clichê Mas você tem que ser sempre você mesmo E procurar fazer sempre coisas diferentes Por exemplo Eu tô sempre mudando a minha cara Não sei se vocês reparam Não sei se faz efeito Mas eu tô sempre mudando Fazendo penteado diferente Gravando um cenário diferente Mudando o ângulo da câmera Porque eu quando eu vou editar os vídeos Eu enjoo de se eu gravasse, sei lá Cinco vídeos no mesmo cenário Com a mesma roupa Com o mesmo cabelo Com a mesma maquiagem Eu enjoo Então eu fico imaginando Se eu gravar todos os meus vídeos no mesmo cenário As pessoas que estão me vendo Também vão enjoar Então por isso que eu sempre faço Vídeos diferentes Temas diferentes Cenários diferentes Não tô falando que você tem que reformar seu quarto E mudar de quarto Mas por exemplo Aqui são duas É uma quina Aqui atrás de mim É a quina da minha parede Eu tô gravando assim E já é um cenário Se eu gravar com a câmera aqui Vai ser só penteadeira Como eu já gravei várias vezes Outro cenário Se eu virar a câmera E gravar só pra cortina Vai ser outro cenário Então numa quina Eu já tenho três cenários Então é esse jogo de câmera Que eu faço De ficar mudando o ângulo da gravação Pra poder parecer que é um cenário novo E eu acho que isso que faz diferenciar Não o cenário Mas você procurar sempre inovar Fazer diferente Fazer do seu jeito E fazer com que as pessoas Que se identificam com você Te encontrem Acho que esse que é o que deve ser o diferencial Blog papo de gente Meus vídeos favoritos Aliás, parabéns pelos 40k Mas, Géo Qual é a sua maior inspiração Quando vier criar seu post? Ela fez várias perguntas Eu vou responder por etapa Minha maior inspiração É tudo, gente Tudo Agora uma coisa que me inspira muito É a Printer Quando eu quero criar um post E eu não tenho muita ideia Assim, eu vou pro Pinterest Coloco decoração Daia, maquiagem Look do dia Fico vendo várias coisas Aí eu peco várias ideias Várias sacadas Até de vídeos No Pinterest Eu adoro o Pinterest Vocês podem me seguir lá também Tá aí a falada antes E o que você acha Que pode Que não pode De forma alguma Falta no layout de um blog Com toda certeza A área de comentar De fácil acesso É tipo Que a pessoa Não fique procurando Onde é que comenta Que ela termine de ler o post Ela saiba já Onde é que tem Que clicar pra comentar E os seus links De compartilhamento Links de like Links de compartilhar Links de curtir a fanpage Pra que a pessoa Te ache em outras redes sociais Se você é blogueira Você tem que ter De rede social Tudo Eu tenho Snapchat Tenho Instagram Tenho Twitter Tenho um Acabou Só tenho isso Tenho Facebook Tenho WeHeart Tenho Interesse Tenho E mando um alô Pra Família Papo Gente Um alô Pra Família Papo Mary Luisa Se você puder escrever um livro O que você não gostaria O que você iria falar Beijos Beijos Mary Mary É Mary Luisa Ninguém nunca me fez essa pergunta Eu quero muito escrever um livro Esse é o segredo aqui Entre vocês Aqui Ninguém sabe disso Mas Eu quero muito escrever um livro Já tenho ideias do livro Não seriam Seriam crônicas Baseadas em fatos reais De Tendo a ver com autoestima Tendo a ver com blog Tendo a ver Eu não quero falar Mas eu seria assim Eu quero muito escrever um livro Quem sabe não escreva um dia Sobre relacionamentos Sobre como eu mudei Da minha adolescência pra cá Algumas coisas que eu passei na infância Que mudaram a minha vida hoje Muita coisa Não seria uma biografia Mas seria Não sei Não sei o gênero do livro Mas Seria nesse estilo assim Baseado em fatos reais Maria Cacheada Jéssica manda um beijo Pra essa sua seguidora Eliminadora pernambucana Um beijo Maria Cacheada De Pernambuco E todos os pernambucanos Adoro o destaque pernambucano No começo da sua vida No YouTube Blog Você procurou parcerias E teve rejeição Os que rejeitaram Depois te procuraram Quantos seguidores Caiu a ficha que você estava Sendo referência pra alguém Adoro tudo Um beijo Minha linda Sim Já pedi parceria Já me negaram Já Não lembro se alguma empresa Eu pedi parceria Depois veio pedir pra mim Não lembro Mas já aconteceu De empresas que eu achava Que era tipo Muito grande pra mim Que eu não entra em contato Depois ela entra em contato comigo Fiz Ai meu Deus Ela conhece no blog Esse que eu não sei a referência É meio bizarro Porque tipo Você fica Meu Deus Tem que Tipo assim Eu acho que é mais responsabilidade Não sei o que exatamente foi Mas a primeira pessoa Que falou que comprou alguma coisa Que eu indiquei Eu disse Caraca As pessoas realmente compram O que a gente indica Foi aí que eu tive noção Do cuidado maior Que eu tenho que ter Por isso que tudo que eu falo Aqui que eu mostro Que eu comprei Que eu ganhei Que eu recebi Enfim Eu testo antes Eu nunca falo Mas é muito difícil Falar que um produto é ruim Porque se ele for Muito, muito, muito ruim Eu nem faço post no blog Mas se ele for ruim Tipo assim A textura pra mim é ruim Eu faço a resenha E falo que a textura Pra mim é ruim Porque pode ser Que essa textura Que é ruim pra mim Siga maravilhosa pra você Então eu acho Que a diferença muito É isso Tipo Eu me preocupo mais Com as resenhas que eu faço Eu me preocupo mais Com o que eu vou indicar Com loja Com produto Com tudo Porque eu sei Que algumas pessoas Vão comprar o que eu tô falando E eu não quero Que ninguém se decepcione Depois com a coisa que eu falei Por isso que eu sempre falo Olha, eu gostei disso Por isso isso e isso Porque pode ser Que o que eu acho Qualidade num produto Pode ser defeito pra você É... A última pergunta Sanderson Você... Sanderson Sanderson Assis Gel, você pretende Viver pra algum lugar? Se sim, onde? Um beijo Um beijo, Sanderson Não, eu não tô programando Nenhuma viagem Eu pretendo Gente, eu amo viajar Sério Meu sonho de vida É viajar o mundo inteiro Eu sonho muito Em fazer intercâmbio Mas não tenho nada programado A minha programação É juntar dinheiro Tô focada em juntar dinheiro Pra ser lá o que for Sabe? É bom você ter sua reserva De alguma oportunidade Ou pra quando você começar A se programar Você já ter o dinheiro Metade Pelo menos uma parte Do dinheiro Reservado pra isso Bom pessoal Então é isso Ainda tem várias perguntas Provavelmente vão ter Parte 3, 4, 5, 6, 7 Desse vídeo Mas nesse eu vou encerrar Por aqui Porque eu não quero Que os vídeos Fiquem muito longos Se você quer mandar Alguma pergunta Manda lá no Arroba Faladandas É o meu Instagram Se você não é inscrito No canal Se inscreve aqui abaixo Que assim você vai receber Todos os meus vídeos novos E se você não sabe Todo dia aqui no canal No mês de junho Estamos tendo vídeos Em comemoração aos 3 anos de blog Ou aos 3 anos de canal E se você não é inscrito ainda Se inscreve Assim você não vai perder nenhum vídeo E se você perdeu algum vídeo Eu vou deixar aqui do ladinho Duas playlists pra vocês Com os vídeos mais recentes Do mês E um outro vídeo Que você vai gostar de ver Que eu tenho certeza Que você vai gostar de ver Tá? Se você gostou desse vídeo Clica no gostei pra mim Que vai me ajudar muito na divulgação Vai me deixar muito feliz E quanto mais gostei A gente fica sabendo Que vocês gostaram do vídeo E que vocês querem ver mais vídeos De perguntas assim Se você por acaso Clica no não gostei Comenta aqui abaixo Por que você não gostou Tá? Eu não me importo com o que não gostei Se for uma justificativa Tipo Ah não gostei porque você falou muito rápido Não gostei porque Não gostei da sua resposta Não gostei porque eu queria Que você acusasse a minha pergunta Sei lá Comenta aqui abaixo O que você não gostou do vídeo Ou o que você mais gostou do vídeo E comenta também O que vocês querem ver aqui no canal Porque eu sempre anoto as sugestões Desculpa se o vídeo ficou muito longo Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau